Se você ainda não encontrou a ciência ideal para dar full vermelho e não aguenta mais ficar dando peitão igual mobile falido, nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor sensibilidade do Free Fire para você subir o capa muito fácil e não errar os tipos. Você vai dar full vermelho de forma fácil e rápida, ninguém vai clicar contra você e todos os seus amigos vão achar que você está usando algo. Mas toma muito cuidado mobile, não use essa sensibilidade se você não quiser ser acusado a programinhas. Eu estou te avisando, porque a sua mira vai grudar na cabeça e todo mundo vai ter medo de você na partida. Essa é uma sensibilidade totalmente proibida e eu só vou mostrar uma única vez. Então se você quiser dar full vermelho de forma fácil, não pula nenhuma parte e assiste esse vídeo completo até o final porque é só aqui no Canal da Lenda que você vai ver isso. Só que antes eu passar a ciência toda completa para você, eu quero saber quem aqui já consegue clicar no botão do like e quem são os bravos que conseguem se inscrever aqui no Canal da Lenda. Porque se você quiser ficar sempre com a ciência em dia, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e não esqueça de comentar bastante melhor que a sensibilidade. Porque quem mais comentar, eu vou mandar um salve no próximo vídeo e eu vou jogar uma partida junto com você igual eu vou mandar um salve agora para o Kai. E agora que você já fez tudo isso, preste bastante atenção no vídeo porque eu vou mostrar a sensibilidade completa para vocês e tudo que é para você fazer para subir o capa muito fácil no Free Fire. Já estou aqui na ilha para te passar as duas coisas que é para você fazer para dar full vermelho muito fácil no Free Fire. Então preste bastante atenção e assiste o vídeo até o final para você não perder nada porque quem assistir até o final, eu vou estar dando um presente só para quem assistir o vídeo completo. Então preste bastante atenção e faça tudo igual eu vou te passar nesse vídeo porque eu não quero ver ninguém chorando depois se não está dando peitão igual um baile falido. Porque você seguindo a cauda lenda usando a sensibilidade que eu vou te passar você vai ter a mira menstruada de tanto dano vermelho. Vai ficar tipo assim, olha isso aqui. Olha só como é que sua mira vai ficar, mobile. Só vai pegar dano vermelho e ninguém vai clicar contra você. Então segue a cauda lenda para você sair desse vídeo de dano full vermelho agora mesmo. A primeira coisa que é para você fazer e que pouca gente se atenta a isso é você primeiro configurar o seu botão de tirar porque é ele que vai comandar se você vai dar capa ou não. Se você colocar o botão de tirar errado, você não vai conseguir arrastar o seu dedo na tela da maneira correta e você vai ficar igual a um baile falido dando peitão e pinando tudo. E muito importante, você não vai precisar colocar o seu botão esquerdo dentro do botão direito. O seu botão direito, que é o seu botão principal, você vai colocar no tamanho 60 que é o mesmo que eu estou te mostrando agora e nessa mesma posição que está na tela. Você não deve colocar ele de outro tamanho e nem colocar em outra posição. Você vai deixar do mesmo jeito que eu estou te mostrando para você dar full vermelho e arrastar o capa da maneira correta. Se você colocar o seu botão esquerdo dentro do botão direito, com essa sensibilidade não vai funcionar. Então você não precisa fazer isso e essa é a primeira coisa que você vai fazer. Primeiro configura o seu botão de tirar, coloca ele tamanho 60 e não precisa colocar o botão esquerdo dentro do botão direito. Quando eu falo para você que é o botão de tirar que comanda se você vai dar capa ou não, se você colocar o seu botão muito pequeno, por mais que você tenha mais espaço na tela para você arrastar o seu dedo da tela em cima do telefone, você não vai conseguir arrastar o capa da maneira correta. Porque você não vai conseguir acertar o botão de tirar porque ele está muito pequeno. E se diga isso aqui, vou pegar, tem muito espaço na tela para você arrastar o dedo, mas quando eu vou atirar, peguei, já dei capa, já dei capa de novo, mas já errei o HUD. Já errei o HUD, de novo, errei o HUD de novo. Por isso que você não deve colocar o seu botão muito pequeno para você não ficar errando ele e você não parecer um mobile falido na hora da trocação. E ao contrário do botão pequeno, se você colocar ele muito grande, por mais que você não vai errar ele, olha o tamanho dele, eu sei que vocês gostam de coisa grande lá ele, mas você nunca deve fazer isso, porque você não consegue arrastar o seu dedo da maneira correta e você vai pinar muitos tiros. Olha só aqui, está com o botão grande, vou atirar, já dei capa, já estou com a coisa... Mas olha o tanto de peito que eu estou dando, porque eu não consigo arrastar o dedo da maneira correta na tela porque o botão é muito grande. Então, jamais você deve colocar o seu botão muito grande e muito pequeno. O tamanho ideal do botão tirar que você deve colocar é o tamanho 60, igual eu te mostrei, para combinar com a sensibilidade e para você dar full vermelho de forma fácil. Colocando o botão no tamanho 60, se liga só na diferença que vai fazer. Mas isso só vai ser possível se você usar a sensibilidade que eu vou te passar. Então, assiste esse vídeo completo para você dar full vermelho. Olha isso aqui, mobile. Está vendo que uma simples mudança no tamanho do botão, olha só o tanto de capa que eu estou dando agora. Olha isso aqui. Não pega dano amarelo, mobile. Eu posso ficar aqui até amanhã, que eu não vou dar dano amarelo. E é assim que a sua mira vai ficar. Então, faça tudo igual eu estou te passando. Eu te passei o tamanho do botão tirar e agora eu vou te passar a segunda coisa que é para você fazer. Então, faça tudo igual eu passar para você, que você vai me agradecer e você vai chamar todo mundo para o X1, porque ninguém vai clicar contra você depois desse vídeo. Chegou a parte mais importante do vídeo. Preste bastante atenção agora. Eu vou te passar a sensibilidade toda completa. É só aqui no canal da Lenda que você vê essa sensibilidade. Ninguém te conta no cenário, a sensibilidade que todos os próprios estão usando. Essa é a sensibilidade mais proibida, que quando você usar, a sua mira vai grudar na cabeça. Para você dar full vermelho para a mira grudar na cabeça, você nunca deve deixar a sua sensibilidade no 200. Então, não use essa sensibilidade se você for colocar no 200. Se você fizer isso, você vai pinar os tiros, você vai parecer mobile falido. E eu estou ligado que você não é mobile falido. Então, para a sua mira grudar na cabeça, seja com a arma de um tiro, de 12, de um, de uma que 10, tem que deixar a geral exatamente no 150. E se você quiser uma sensibilidade específica para o seu telefone, assim que esse vídeo terminar, não esqueça de seguir o arroba sense2b no Instagram, que é isso que está passando na tela. E manda uma mensagem falando que veio pelo Bebrasa. E as 10 primeiras pessoas que fizer isso, ele vai passar uma sensibilidade específica para o seu telefone, com o pack mais completo do cenário de sensibilidade, com o método de sensibilidade secretas. Agora, voltando na sensibilidade, na ponta vermelha você não precisa mexer. Muita gente acha que para você dar capa com outras miras, a ponta vermelha tem que ficar no 200. E isso é mentira. A ponta vermelha não tem influência nenhuma nas outras miras, então você pode deixar ela no zero. Agora, na mira 2x, para quando você for jogar CS ranqueado, para quando você for jogar salinha, ou até mesmo bem ranqueado, se você colocar a mira 2x no 200, a sua mira vai passar muito da cabeça. Como essa mira tem um pouco mais de zoom, você pode deixá-la um pouco mais alto que a mira geral, ou você pode deixar no 170. E agora, ao contrário do 2x, a mira 4x tem mais zoom ainda. Essa sim, você deve deixar um pouco mais alto, você vai deixar exatamente no 190. Quando você estiver jogando bem ranqueado, pegar alguma mira 4x, lembre de colocar no 190, para quando você dar o backtrack ou fazer um macetinho, a mira grudar na cabeça e ninguém clicar contra você e todo mundo pensar que você está usando algo, mas você está usando a sense da lenda. A mira geral é no 150, a ponto vermelho você vai deixar no zero, a 2x no 170, a 4x no 190. Nada é problema, você não vai mexer, e na olhadinha, é só se você usar a olhadinha, você vai colocar ela. Essa é a sense da do jogo, usa tudo igual eu estou te passando. Qualquer coisa que você colocar de frente, você não vai dar capa, não adianta reclamar depois, porque eu estou te passando a visão. E é muito importante que com essa sensibilidade, você também use o mesmo tamanho do botão tirar que eu te passei, porque qualquer coisa que você colocar de frente, seja o botão tirar ou seja a sensibilidade, você não vai conseguir arrastar o carro. Para a sua mira grudar na cabeça, você tem que fazer a união desses dois, a sensibilidade mais o botão de tirar. Eu faço tudo igual eu estou te passando, qualquer coisa que você colocar de frente, você vai dar peitão, você vai aparecer no bale falido, eu não quero que isso aconteça. Imagina você na partida, no meio do teta-teta, na trocação, quando você for atirar, a sua mira vai passar da cabeça ou você dá peitão. Eu não quero que isso aconteça, você também não. Então usa tudo igual eu passei nesse vídeo, para você sair daqui dando ful vermelho de forma fácil e rápida. É, seus bombais, vocês viram aí que eu passei a sensibilidade toda completa. Com essa sensibilidade, você não vai ficar dando peitão, você não vai pirar e a sua mira vai grudar na cabeça. É muito importante que você faça exatamente o que eu passei. Qualquer coisa que você colocar de frente, você vai dar peitão. Porque eu estou usando essa sensibilidade, esse botão tirar, eu já estou quase pegando o mestre de um, eu estou com 3.700 pontos. E se liga só na minha taxa de GS. Eu estou com 94 partidas, 33 vitórias e 311 abates. A minha taxa de abate está no 5 e se liga só nisso aqui. A minha taxa de tiro na cabeça está 90% só usando essa sensibilidade. Então se você quiser ficar com a taxa alta assim também, seja a taxa de tiro na cabeça ou a taxa de abate, usa tudo igual o passeio para você pegar o mestre muito rápido. E se você quiser que eu jogue com você, se você quiser que eu te ajude a pegar mestre, não esqueça de virar membro aqui do canal da lenda, porque eu estou jogando com os membros todos os dias e estou ajudando todo mundo a pegar mestre. Então se você quiser que eu te ajude a pegar mestre, não esqueça de virar membro aqui do canal, porque todo dia eu jogo com os membros. O vídeo de hoje está chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão do like, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é só aqui que tem as sensibilidades mais bravas do cenário. O que todos os papéis estão usando, o que ninguém te conta, eu revelo em primeira mão, é só aqui no canal da lenda. E se você quiser ficar com a sensibilidade, é só aqui. E agora, como prometido, o presente que eu vou passar para vocês é o seguinte. As 10 primeiras pessoas que me seguirem no Instagram, que é esse aí que está na tela, e me mandarem uma mensagem falando que vieram pelo meu vídeo aqui do YouTube, eu vou mandar uma sensibilidade VIP totalmente de graça para você. Somente as 10 primeiras pessoas. Então seja rápido e não esqueça de me seguir no Instagram e mandar uma mensagem para mim falando o que veio pelo YouTube. O vídeo de hoje está chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão do like. Tamo junto e até a próxima.